O Instituto Chico Mendes publicou hoje no Diário Oficial novos planos de ação para a conservação de animais em extinção. Na prática, isso significa que o governo e a sociedade vão trabalhar juntos para proteger espécies ameaçadas. Os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. 627 espécies da fauna brasileira estão em extinção. São animais como a arara azul e o mico leão dourado. Para evitar práticas como a caça predatória das espécies e adotar outras estratégias de proteção a esses animais, o Instituto Chico Mendes lançou nove planos de ação para diferentes regiões do país. Os nove planos reúnem mais de 700 ações em 101 metas, que demandam da sociedade uma organização para que a gente possa, por exemplo, combater a caça predatória a espécies, reduzir o impacto de atropelamento em rodovias de espécies, reduzir a retirada para exportação de bichos de forma legal, aumentar a proteção do ambiente, com a criação de unidades de conservação e corredores ecológicos. Um dos planos contempla a região do Xingu, onde está sendo construída a usina de Belo Monte. A meta é proteger as 19 espécies em extinção existentes no local. O plano de ação para a conservação das espécies ameaçadas do Baixo de Médio de Xingu é um plano que vem de uma condicionante dura e simplesmente mental da usina de Belo Monte. Durante a fase de licenciamento foi identificado pelo IBAMA necessidade de ações específicas para a proteção das espécies ameaçadas. Os novos planos adotados e os que já estavam em andamento contemplam 206 espécies, o que equivale a 33%. A meta do governo é fazer com que essas ações de conservação alcancem 100% dos animais em extinção até 2014. O ICMBio conta com o apoio das comunidades locais para colocar em prática os planos de ação. Quem quiser fazer denúncias sobre agressões ao meio ambiente pode ligar para a Linha Verde. A ligação é gratuita.